E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e no vídeo de hoje vocês vão ver como fazer it utilizando canudinhos. É muito simples e tudo que você vai precisar é de papel, tintas diluídas em água e canudinhos. O processo é bem simples e eu fiz alguns exemplos de como utilizar essa técnica. Você pode desenhar uma imagem como um rosto por exemplo. E depois ir pingando gotas de tinta e soprando com o canudinho para fazer um penteado bem descolado. Em uma folha em branco algumas gotas de tinta verde e podemos fazer um gramado. Um pouco de marrom e galhos vão aparecer. E depois é só acrescentar umas folhas. Música 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 E que tal um pouco de marrom? Música Assopramos Música E é só completar um desenho com canetinha. E temos um porco espinho. Música Um pequeno troll pode ganhar belos cabelos com essa técnica. Música Essa técnica proporciona a criança a vivência do abstrato, revela formas inusitadas que despertam a criatividade e também auxilia no controle respiratório. Soprar é considerada uma habilidade motora oral importante para o desenvolvimento da fala, assim como para a capacidade de mastigar e engolir alimentos. O soprar requer uma musculatura forte das bochechas, mandíbulas, lábios e língua. O sopro também melhora a pronúncia e ajuda a consolidar fonemas, já que linguagem e pronúncia são funções relacionadas à respiração. Música Música Se a criança apresentar dificuldades para executar essa técnica, você pode diminuir o tamanho do canudinho, para que ela precise fazer menos força. Música Música Com várias cores fazemos um pintor um pouco atrapalhado. Música 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 Podemos também retratar como se usa essa técnica. Música 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 A Alice também quis participar, então eu fiz um desenho para ela. Música Oi pessoal, aqui é a Alice, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou fazer uma pintura com canudinhos. Se eu quero um corpinho, um qualquer, só na identidade, com pincel. Se vocês gostarem, tem like. E clique aí na bolinha para se inscrever no canal. E ver mais vídeos da Alice. Tchau. Tchau. Música 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 Apeço a todo mundo. Tchau. Música Como vocês podem ver, a Alice não quis parar na parte do sopro e utilizou o pincel para completar o desenho. Misturar técnicas é um ótimo jeito de fazer arte. Música 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 É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Deixe no comentário o que você gostaria de ver sendo feito aqui no canal. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. Música 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 Música